Você piscou e a Anitta lançou uma música, na verdade já faz alguns dias que ela foi confirmada aí na trilha sonora do filme Sing To, tá? Então já era esperado que essa música viesse e chegou até com um clipe, tá? Então hoje nós vamos reagir ao clipe de Sué Date, que tem Anitta, tem a Bia e tem a Jarina de Marple e a Sam Ai. Não conheço essas garotas, mas eu vou conhecer agora com um clipe, ok? De Sué Date, então fica ligado. Uma basezinha de funk ali. Essa é a Bia. Olha! Engraçado que o clipe tem efeitos de duplicação, de, enfim, colagem, e foi feito em cenário, não foi em um quadro branco, né, nem verde. Então eu achei bem legal, assim, visualmente falando, é um vídeo que tá me agradando muito, visualmente. Ah, apareceu a Poderosa. Olha! Ó a batidão! Jarina Passou a parte da Anitta, nem comentei Eu achei genial Ela tá ali na ponte A voz dela doce como só, né? A gente conhece bem Trouxe uma leveza pra música Que tava bem pesada E ela é uma faixa eletrônica pesada Então a Anitta ali contrastou bastante Até o momento Foi o meu momento preferido Tem uma dançada ali que é uma drag Que diva poderosa, gente Ela tá vivendo a fantasia de diva dela internacional, né? Incrível Dá pra ver que ela se diverte E que ela tá amando esse momento Ah, que gracinha a coreografia Acho que até o final do vídeo eu vou aprender, hein? Essa coreografia Olha o funk, olha Adoro A Bia teve um destaque maior no clipe, né? Tanto vocalmente Tanto quanto tempo ali no vídeo de tela Ah, maravilhosa Ah, maravilhosa Eu amo o Sing Sing One foi muito bom E agora o 2 também Deve que vai ser maravilhoso Vamos falar então do vídeo agora Gente, eu fiquei muito impressionado com a Anitta Gente, eu fiquei muito impressionado com a Anitta Na verdade eu já venho notando que ela tá adotando uma linha mais diva Mais rockstar do que uma cantora urbana de reggaeton, de música latina Enfim, ela tá vivendo essa fantasia, como eu disse E ela tá amando E nós estamos amando também, né? De ver a Anitta no melhor estilo diva dela Então eu fiquei muito satisfeito com os momentos que ela participou do vídeo Que ela apareceu na tela Foram momentos, cenas bem escolhidas, lindíssimas Achei ela maravilhosa E a música? A música tem o quê? De representatividade, né? Tem ali o toquinho do funk, a batida, a base do instrumental Então achei bem legal Embora eu ache que a Bia, né? A Bia tenha tido um destaque maior na faixa Eu achei que foi também um ponto grande ter a Anitta Porque tem um funk Então as duas ali então tá pau a pau Disputando aí a preferência dessa música E no mais também eu gostei dos ambientes da música Me lembrou muito Drag Music Com essas batidas eletrônicas Com essas misturas de ritmos Então tem um bate-cabelo ali Bem bacana A coreografia é bem elétrica Gostei também do ambiente infantil Mas nem tanto Achei um vídeo maduro Sensacional Eu espero que tenha um bom resultado, né? Porque tá na trilha cenoura do filme Como sim Que foi muito popular e tudo mais Não é pouca coisa, hein? É coisa boa que vem por aí Agora eu gostaria que você deixasse a sua opinião aí O que você achou? Você gostou também? Se você não gostou pode falar também Nos comentários a gente vai sempre manter a conversa Como sempre, ok? Então por hora é só Agradeço o seu acesso E até o próximo E aí E aí E aí Obrigado.